Música Estamos no quartel de bombeiros de aviso, onde hoje houve um alerta um tanto diferente do que é habitual aqui por estas bandas. Há pouco tempo atrás houve o resgate de uma vítima já sem vida na Albufeira do Maranhão. Hoje, comandante, foram procurar um carro. E o que é que encontraram? Bom, boa noite. Efetivamente não fomos procurar um carro, o carro estava visível. O que acontece é que foi-nos solicitado pela GNR, aqui pelo comando, pelo posto aqui de Avís, para fazermos um reconhecimento de um carro que estaria submerso na Albufeira do Maranhão, junto mesmo à zona do descarregador da barragem. Pronto, nós prontificámos-nos para isso, mobilizámos o mergulhador para lá e uma equipa de apoio. No local, constatámos que o veículo que estava submerso e estava bastante próximo da margem, efetuámos um mergulho de reconhecimento no sentido de aferir a existência de vítimas no interior do veículo ou não. Tanto do reconhecimento que foi feito pela equipa de mergulho, não encontramos vítimas no interior do veículo, mas acaba por ser um trabalho que vai carecer de novo reconhecimento amanhã, visto que já estaríamos com poucas condições de visibilidade no local e as mesmas já não ofereciam também segurança para a progressão dos trabalhos. Portanto, validámos não existência de vítimas, o carro está submerso, portanto, e amanhã os trabalhos irão decorrer. Estamos a aguardar informações da GNR, porque também há algumas polícias que têm que ser tidas, em que âmbito é que o carro ali está, e portanto estamos a aguardar se seremos nós chamados também a ter algum tipo de intervenção amanhã ou não. Foi possível perceber durante o decurso dos trabalhos que tipo de viatura é que é e qual a origem dela ou a proveniência? Portanto, a veículo é um carro ligeiro, de passageiros, matrícula francesa, portanto, a matrícula estava visível, não sabemos mais pormenores sobre o proprietário do carro ou como é que ele foi, se foi num contexto de acidente, se foi num contexto de roubo, não conseguimos confirmar, inclusive a GNR também não sabe, uma vez que o carro ainda está submerso. Portanto, os trabalhos que amanhã irão decorrer serão também para depois fazerem algumas polícias no carro e tentar descortinar aqui um pouco o mistério, o porquê do carro estar naquele local e como é que ele lá foi ter. Que mais é que foram acionados para estas buscas? Portanto, nós acionamos três veículos com dez operacionais, portanto, um mergulhador que acabou por fazer um mergulho, a restante equipa de apoio, pronto, para fazermos este trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti